Tudo é dinheiro, 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 é muito dinheiro, como a Leandro diz, muito caro, até para morrer, está muito caro um caixão, um ato funeral está muito caro, um remédio está muito caro, a comida está muito cara, a sobrevivência está muito cara, então se vocês ficarem presos nisso, nós vamos atolar. Então precisa pessoas iluminadas, não, eu não sou iluminado, eu detesto que uma pessoa fale que eu sou iluminado, porque eu não sou abajur, eu não sou abajur, não confunde o pai Valdir com abajur, porque eu não sou abajur, e coloquei esse heloforte na minha cara aqui, isso está iluminando eu, mas não eu, está iluminando o espaço onde eu estou para não ficar escuro, para vocês poderem me assistir, agora falar que eu sou iluminado, eu não sou abajur, eu detesto isso, eu não sou iluminado não, eu sou trabalhador, eu trabalho, eu tenho que enfrentar a chuva, eu tenho que ser criador com Deus, Deus é criador. Deus é cantor, Deus é homem, Deus é mulher, Deus é aquele que pega o saquinho de lixo da sua porta, Deus é aquele que limpa o seu coração, que toca o seu coração, Deus é tudo, então nós não podemos ser nada, não adianta eu ter tanta fé, tanta religião, me vestir bonito para os outros para fora e dentro está mal vestido, isso é ser vergonhice para mim, para mim, está bom, para o pai Valdir ou para o Valdir.